Mentiras vão queimar, espelhos vão quebrar Panos vão se rasgar, não tem pra onde correr É só você e você, o passado vai dizer O mal que você fez e o bem que deixou de fazer Um dia pra viver, duas vidas pra correr Você é fraco, consigo ouvir no tingle Vou te bater, não te arranho como se eu fosse um tigle Até porque meu mano, sua rima não tem calibre Cê é o KG pra rimar tudo, eu preferia o Cajibre Não sei se cê conhece, é o Trenclã Coisa das antigas que você não sabe de internet e se é fã Então pega sua vã, volta pro seu Djavan Que eu te bato hoje, truta e se pá até amanhã Cê me arranha igual um tigre, cala a boca, não é esperto É tipo tigre da construção que eu sou concreto Porque você é mal fraco, aqui eu vou te matar No flow cê sabe, cê não vai competir, não vai ganhar Porque cê é salvador dali e sai no repeat Você é salvador dali, não, só que não salve o beat No KG salve o beat, cê é fraco E ó, no rap mesmo que eu embalo Que bosta hein, trutão, vai se fuder Cê fala de concreto, mas cê não tem cimento Conhe, não sei se você pega mano, cê é fraco amigo E mano agora comigo, cê tá fudido É, cê pode pá, cê é mané, cimento Tenho conhecimento, cimento Sai do meu pé, seu grude Porque cê é fraco, então cê pode pá Porque eu vou pro sucesso e aqui você vai me seguir Não, sinceramente cê sabe porque que eu provo Você não é MC apenas porque se encaixa essas frases Eu posso tá embaixo do seu pé Você que tá errado por pisar em quem é a sua base Como sua base pode pá, então presta atenção Porque aqui você tá viajando Você é minha base porque eu sou iluminati Minha base como meu parça, eu rimo mais de dois anos É isso rapaziada O arde de rimas, quem começou foi salvador Muito barulhos pra quem gostou da rima do salvador Muito barulhos pra quem gostou da rima do KG Salvador 1x0 Tudo que vai Volta Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, rock, hip, rock Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, rock, hip, rock Chegou de baile Zé Baile Porque cê é fraco, aqui cê manda mal Cê fala que é minha base, só que no skate, meu parça, eu vou de manual Então presta atenção que eu vou de noce Porque então tiro um zóio na sua cara, só vai olho Quatro versos Cê é fraco então, é porque um verso só é pra matar esse viado Calma, viado não, falei zoando Mosqueiro Tô viajando Não, seja inteligente Se cê foi homofóbico sem querer, é porque tava no seu subconsciente Tô viajando Tô pra começar Cê falou do nose e truta, sabe que eu vou de matar Cê quer pagar de poliglota, não aguento fight Você é um idiota, no seu nose cê põe no white Já era, mano Rima boa Rima no você, não vira sua coroa Aê, porque você é moleque Não é white, eu sou Arthur White Porque na sua cara é Breaking Bad, truta Calma, não tá no meu subconsciente Parceiro, porque aqui eu que sou ligeiro Eu não preciso de Codem, nem Coquen Eu só bato quem tá na minha frente e eu não me importo com quem Mano, não quero nem fazer Tchau pra você Cê veio aqui pra morrer Não, não, que você não faz direito Te chamei de viado, porque pra mim M.M.C. é o meu parceiro Então presta atenção, faço direito Viado, porque na parceria cê sabe não existe preconceito Não te conheço, não vem me chamar de parceiro pra arrancar barulho Até porque eu nunca seria parceiro do Klauque de Guarulhos Fechou? Muito barulhos pra esse round que foi foda Muito barulhos pra quem gostou da rima do KG Barulhos pra quem gostou da rima do Salvador Ooooooooh!